Nesse vídeo, eu vou falar sobre três coisas que não podem faltar no processo de coaching. Pode perceber que todas as pessoas têm problemas e dificuldades, senão elas não precisariam de um coaching. Eu sou Caroline Calassa, sou coach executiva de negócios. O motivo que leva as pessoas a procurar um coach é porque elas têm problemas em várias áreas diferentes da vida delas. Mas como fazer um processo de coaching realmente eficiente, que beneficie as pessoas e que o coach tem a sensação de que valeu a pena investir o dinheiro dele com você? Um ponto fundamental no seu processo de coaching é saber escolher, ajudar o seu coach a escolher em que problema ele deve se focar. Tem um monte de gente que passa a vida inteira focada no problema errado. As pessoas gastam tempo, energia, dinheiro, recursos com os problemas errados. Os problemas errados são aqueles que, quando eles são solucionados, eles não fazem uma grande mudança na vida. Eles não transformam as coisas. Os problemas errados são aqueles que são desperdiçadores de energia e que, de fato, não são as coisas mais relevantes naquele momento na vida. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de discernimento para saber o que realmente é prioridade e o que pode ser deixado para depois ou pode ser até esquecido. Porque lá na nossa mente, os problemas ficam ali, eles ficam o tempo inteiro ressurgindo, reaparecendo na nossa mente e não necessariamente numa ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade precisa ser desenvolvida pelo seu cliente e por você. Então, o primeiro passo de um processo de coaching bom é ajudar o cliente a focar todo aquele investimento e aquele tempo no problema certo ou na melhor solução. Para encontrar a melhor solução, é importante investigar quais são os problemas e os desafios que estão impedindo que ele avance nesse momento. O segundo aspecto de um bom processo de coaching é propiciar e proporcionar para o coachee a awareness, que é a autodescoberta, a autopercepção. Esse é um dos alvos mais importantes de qualquer processo de coaching. Se o processo de coaching alcançar o objetivo, mas não tiver desenvolvido a autopercepção do coachee a respeito dele mesmo, o tempo e o dinheiro foi praticamente perdido. Porque se você não desenvolve a autopercepção, o cliente não terá no futuro recursos para lidar com os problemas que virão. Os problemas que virão, eles vão enfrentar alguém da mesma forma despreparado. E o terceiro ponto, indispensável e fundamental num processo de coaching, é que haja autorregulação. Quando o processo de coaching propicia autorregulação, é fazer com que o coachee, primeiro, descubra quais são os problemas e qual é o problema no qual ele precisa se focar a curto prazo para ter um grande resultado. Segundo, fazer com que o coachee desenvolva uma autopercepção sobre si mesmo, para ter mais clareza de como o problema se manifesta, como isso atrapalha, como ele pode identificar as situações recorrentes em que esse problema acontece. E se esse problema acontece só em uma área da vida, ou se acontece em várias outras áreas da vida. E por fim, é ajudar o coachee a lidar com esses problemas. A autorregulação é fazer com que o coachee, ainda que identifique o problema, encontre maneiras de revertê-lo. Seja imediatamente, seja lidar com as consequências dele, seja minimizar a intensidade desse problema, desse desafio. A autorregulação é fazer com que o coachee, durante o processo de coaching, aprenda e entenda como ele mesmo pode lidar com as suas emoções, aquelas emoções que atrapalham, como ele mesmo pode desafiar seus comportamentos e repensar as suas crenças, seus pontos de vista. Para que ele seja a pessoa que combina com ele hoje, e não a pessoa que ele foi no passado, ou que disseram que ele era quando ele era criança, ou há muito tempo atrás. Esse é o papel de um processo de coaching. Fazer com que o coachee não apenas alcance o objetivo, que parece ser o grande alvo de um processo de coaching, mas fazer com que ele usufrua do caminho, até alcançar o objetivo, que o permitirá alcançar outros desafios, outros alvos no futuro, com mais competência, com mais resiliência e com mais capacidade. Saber que ele pode enfrentar sozinho os desafios que virão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário. E não se esqueça, em algum lugar aqui tem um link para você baixar um e-book, clica no link, baixa seu e-book agora e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Um abraço!